Olá, meu nome é Luisa Velasco e no vídeo de hoje eu vou passar pra vocês 5 dicas de organização de guarda-roupa que me ajudam muito a enxergar e a usar mais o que eu tenho. Tem uma frase que eu amo que é, o que não é visto não é lembrado. Então, se você tem um guarda-roupa bagunçado, lotado de roupa, com gaveta toda, entendeu, desorganizada, você não enxerga tudo que você tem, suas peças ficam amassadas uma em cima da outra, você acaba não usando e tendo aquela sensação na hora que você vai se vestir de que você não tem nada pra usar, que nada tá bom, que tá tudo amassado, que você não acha o que você quer. Então, essa sensação te traz até aquele sentimento de querer coisas novas, querer peças novas só porque você não acha que tem roupa suficiente ou que suas roupas não são boas o suficiente. Menina, ela só tá desorganizada, seu guarda-roupa só tá uma bagunça. Então, ó, eu tenho certeza que com o guarda-roupa mais organizado, você vai até economizar dinheiro porque só vai entrar nesse seu novo guarda-roupa, cheirosinho, organizado, lindo, as peças certas, peças com qualidade, peças que realmente você está precisando. Então, vamos lá. A primeira dica é pendure o máximo de peça que você conseguir. Por quê? No dia a dia, a gente consegue visualizar melhor em detalhes as nossas peças no cabide. De preferência, em um cabide padronizado, entendeu? Tentar seguir uma padronização nessa hora porque também visualmente seu guarda-roupa fica mais bonito. Pras minhas amigas que sofrem com problema de falta de espaço, vou dar uma dica aqui pra vocês de escolher um cabide mais fino, tá? Isso faz muita diferença também no seu cabideiro porque, olha, um cabide de madeira, olha a grossura dele. Ele é lindo? Ele é lindo, tá? A gente não vai tá negando. Mas ele é muito mais grosso do que, por exemplo, um cabide de veludo. Olha aqui, dá uns três, gente. Ó, deixa eu fazer esse teste aqui com vocês. Ó, três cabides de veludo, ó, então cabe três vezes mais peças penduradas no seu guarda-roupa se você escolher o cabide certo. E é claro que um bonde estralhe te ajuda muito nisso, tá? Quanto menos roupas você tiver, mais fácil vai ser pendurar a maioria delas. A segunda dica é nunca coloque duas peças no mesmo cabide. Gente, colocar uma blusinha dessa de alça embaixo de um blazer é a mesma coisa do que você pegar essa blusinha e jogar fora, entendeu? Porque você não vai ver que você tem essa peça. Você não vai lembrar dela e, consequentemente, você não vai usar. Então, quando você fala, ah, eu vou economizar a coisa do cabide, entendeu? Eu vou colocar três calças uma em cima da outra nesse cabide. Você só vai lembrar da última, né? Da que tá lá por cima. As outras de baixo vai ser como se você não tivesse. Então, colocar uma peça por cabide vai te fazer ter mais roupa porque você vai conseguir visualizar realmente todas as peças que você tem. Terceira dica. Nas suas gavetas, você vai dobrar as suas peças e colocar elas em pé, tá? Uma atrás da outra e não empilhadas. Lembra, gente, o que não é visto não é lembrado. E quando você coloca suas peças assim, ó, uma em cima da outra, você só tá vendo aqui na gaveta a de cima. Sem contar que quando você, né, vai olhando e escolhe tirar a de baixo aqui da sua gaveta, você tira e já acaba desdobrando as suas outras camisetas, né? Suas outras peças que estavam dobradas. Então, sempre colocar na gaveta, tá? Enfileiradinha e em pé. Tem a coméia que eu amo, né, gente? Eu sou suspeita. Eu acho muito prático esse organizador na gaveta. Mas mesmo que você não tenha, né, a coméia e não queira investir, você pode colocar elas dobradinhas. Assim que eu vou ensinar pra vocês agora a dobrar as peças assim, tá vendo? E colocar elas na gaveta, uma atrás da outra, que elas vão se sustentando. Porque você vai dobrar elas nesse estilo pacotinho aqui, tá vendo? Nesse tipo de envelopinho. E quais peças você vai dobrar? Aquelas que têm mais dificuldade pra amassar. As peças muito, muito delicadas, com aquele tecidinho chato, entendeu? Tipo um linho. Você não vai tá dobrando, tá bom? Porque senão a sua peça sempre vai tá amassada. Então dê preferência pra peças que amassam com facilidade pra pendurar no guarda-roupa, no cabide. E na gaveta você pode deixar aquelas peças que não amassam assim com tanta facilidade, tá? Inclusive, as peças da Insider você pode deixar dobrada, tá? Se você quiser. Porque ela tem um tecido, gente, que tem, sei lá, uma tecnologia que desamassa no próprio corpo. Então, com o calor do corpo, ela desamassa. Então você não precisa se preocupar. Pode dobrar sem medo, tá? Eu trouxe até aqui a Tech T-shirt pra dobrar aqui, mostrar como eu dobro. E se você tá em busca, gente, de peças com mais qualidade, com mais durabilidade, escuta eu sempre falando aqui da Insider, que é parceira do canal. Então, aproveita que esse é um dos melhores meses do ano pra comprar na Insider, porque é o mês do consumidor. E usando o meu cupom VELASCO15, você consegue 15% de desconto. Somando lá com outras promoções que rolam no site, você pode chegar até 38% de desconto. E se você tá assistindo esse vídeo no dia 15, que é o dia que eu lancei, nesse final de semana, do dia 15 ao 17, você tem frate grátis no site. Então, gente, aproveita e fica a dica, porque realmente é o melhor momento pra comprar lá. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês entrarem lá no site e aproveitarem esse mês do consumidor lá na Insider. Eu tô usando também outra blusa da Insider. Essa daqui é uma regata que tem bojo. E aí eu queria aproveitar, né, que eu tô falando dessa questão de dobrar. Gente, não pode dobrar bojo, tá? Top de academia, essas regatas assim que tem o bojo, não dobra, porque pode deformar a peça de vocês, tá? Então, tudo que tiver bojo, você deixa esticadinho ou pendurado no cabide. Então, vou mostrar pra vocês aqui como dobra a camiseta, pra vocês verem como fazer esse envelopezinho. Ó, coloquei uma câmera pra gravar aqui a mesa, pra mostrar pra vocês como eu dobro. Primeira coisa que você vai fazer é colocar a blusa esticada em cima da mesa, em cima da cama, enfim. Colocar o gabarito aqui. Você não precisa usar se você não tiver um gabarito, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês como é que faz um gabarito aqui. Aí você vai trazer essa parte aqui de lado pra cima. Aí você vai dobrar a manguinha, vai voltar com a peça, ó, e volta com a manguinha aqui também. Traz a parte de baixo pra cima e tira o gabarito, né? Eu gosto de dobrar, tá? Essa parte aqui da gola pra dentro. Pra ficar bem bonitinho esse pacotinho, ó. E aí você vai colocar a sua blusa assim na gaveta. Tá vendo? Ela fica até em pé. E aí você vai colocar uma atrás da outra na sua gaveta. E assim você vai enxergar tudo que você tem, né? Ó, tá vendo? Então você vai enxergar todas as peças que você tem e dessa forma elas não vão ficar empilhadas uma em cima da outra. Ah, e se você tiver a coméia, melhor ainda. Você já põe ela aqui, entendeu? Fica ainda mais organizada. A quarta dica é a seguinte. Pra você deixar o seu guarda-roupa mais funcional, você precisa deixar as peças que você usa mais em locais mais acessíveis e as peças que você usa menos em locais menos acessíveis, mais inacessíveis. Então vamos lá. Qual que é a peça que você mais usa todos os dias? Coisa da calcinha. Espero eu, entendeu? Um sutiã. Então essa parte de roupa íntima é importante que ela fique na primeira gaveta. Ah, minhas blusinhas. Vou colocar na segunda. Entendeu? Ou então roupa de academia que eu vou malhar todos os dias. Coloca na segunda gaveta. Ah, eu vou colocar meu cachecol, minha roupa de neve. Onde você vai deixar? Na última gaveta. Ou então em cima do armário. Naquele local que não é muito acessível do seu guarda-roupa. Que não é muito fácil de pegar. Porque você vai escolher e pegar essas peças em ocasiões especiais, em uma viagem. Mesma coisa com biquíni. Você vai deixar no melhor lugar do seu guarda-roupa? Não. Entendeu? Você vai deixar numa gaveta mais distante. Que você tenha que abaixar pra pegar. Ou numa caixa em cima do guarda-roupa. Enfim. Então presta atenção. Tá fazendo sentido? Como as roupas estão dentro das suas gavetas? Como elas estão lá no seu guarda-roupa? As roupas que você mais usa. Elas estão mais acessíveis? Ou elas estão difíceis de pegar? Só de você mexer nisso. Você vai ver que já vai deixar seu guarda-roupa muito mais prático. Muito mais funcional. E vai te ajudar muito no seu dia a dia. E a quinta dica é. Separe as suas roupas por cor e tipo. Tá? Gente. Categorizar é muito importante. Então. Essas são as minhas roupas de academia. Essas são as minhas roupas de inverno. Essas daqui são as partes de baixo. Essas daqui são as partes de cima. E por exemplo. Parte de baixo. Separar. Colocar short com short. Saia com saia. Calça com calça. Porque vai deixar mais prático. Mais rápido. Se você sabe onde você vai procurar. Você se veste de forma muito mais rápida. E por cor também. Tá? Além de ficar um visual lindo demais. Eu vou deixar aqui uma ordem das cores. Para a gente colocar no nosso guarda-roupa. Que fica bem harmônico. Tá? Para você seguir. Isso vai te ajudar na hora que você for pensar. Ai menina. Eu queria colocar. Uma blusa azul marinho. Com esse meu short. Linho. De linho. Entendeu? No cru. Ai você já vai lá no azul marinho. E pega a sua blusa. Você não vai ter que ficar caçando ela no meio. Das outras cores. Das outras blusas. Então. Essa questão de categorizar. E separar por cor. Ajuda muito. E deixa muito mais prático. Também no nosso dia a dia. Facilitando esse momento de se vestir. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aplique todas essas dicas. No guarda roupa de vocês. Que eu tenho certeza que vai ajudar. No seu dia a dia. Vai fazer diferença aí. E se você gostou desse tipo de vídeo. Gostou das dicas. Deixe seu like aqui pra mim. E não se esqueça de se inscrever no canal. Se você ainda não foi inscrita. Até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri